Aviso, todos os dados apresentados desse mob estão sujeitos a mudanças. Esse vídeo foi gravado durante o Minecraft 1.15.2. As informações apresentadas são referentes à versão de computador e Bedrock Edition do Minecraft. Ah, as abelhas! Esse bichinho encantador que foi adicionado na versão 1.15 do Minecraft. E eu gosto muito das abelhas, sabe? Fico chateado com esses problemas que a gente vê aí nas redes sociais, da galera pedindo pra salvar as abelhas por causa do equilíbrio ecológico, que o mundo vai acabar se as abelhas acabarem, coisa e tal. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando a última abelha morrer, será o fim da picada. E brincadeiras à parte, vamos conhecer hoje curiosidades e o comportamento dessas coisinhas fofas que habitam os nossos maravilhosos mundos no Minecraft. E eu vou começar com uma curiosidade. Você sabia que as abelhas são consideradas artrópodes? E daí, Dil? E daí que elas tomam um dano extra com armas encantadas, com ruína de artrópodes. No Minecraft, assim como no mundo real, as abelhas vivem em colmeias e procuram qualquer uma que esteja vazia. Uma colmeia, ela pode abrigar até três abelhas. Ela pode entrar na colmeia por todos os lados, mas só podem sair pela frente. Elas saem uma de cada vez de suas colmeias à procura de flores. Ao encontrar uma flor, ela fica assim voando ao redor da flor, colhe o pólen ficando pertinho dela e ao sair voando dali, elas podem espalhar o pólen em até dez plantas. Isso se as partículas que elas soltam tocar diretamente a planta, que acelera o estágio de crescimento daquela planta, igual quando você usa farinha de osso, por exemplo. E se você gosta de farms como eu, já deve ter pensado que pode usar isso pra fazer uma, né? As colmeias têm 2% de chance de spawnar em árvores de carvalho ou bétula, nas planilhas ou no bioma das flores. Além disso, a partir da 1.15.2, a probabilidade de uma colmeia spawnar em uma árvore de carvalho ou bétula a dois blocos de distância de uma flor é de 5%. Aham, outra farm. Na floresta, wooded hills, floresta de bétula, floresta de bétulas grandes, colinas de bétulas, colinas com floresta de bétulas grandes, a chance de spawnar uma colmeia é 0,2%. Sempre em árvore de carvalho ou bétula. As abelhas voltam pras suas colmeias quando chove ou fica à noite. E toda vez que é dia, elas podem entrar na colmeia, mas ficam até 2 minutos lá dentro antes de sair de novo. Quando a abelha entra na colmeia, o nível de mel aumenta em 1 ponto. Quando chegar no nível 5, você pode colher esse mel. As abelhas são seres que vivem em conjunto. Então, quando uma abelha fica com raiva, todas as outras por perto também ficam e seus olhos ficam vermelhos. Se você pisar, jogar água, colocar fogo, nada disso vai deixar as abelhas com raiva. Pelo menos no Minecraft. Só quando você destrói a colmeia, bate nelas ou coleta o favo de mel ou frasco de mel. A não ser que você coloque uma fogueira embaixo da colmeia, aí elas ficam mais de boa. Mais ou menos igual quando você estivesse simulando a vida real. Ou também você pode usar o funil pra extrair o favo. Toda vez que você quebrar uma colmeia com abelhas dentro, elas são expulsas e ficarão com raiva de você. A não ser que você utilize uma ferramenta com toque suave. Isso vai mantê-las dentro da colmeia e elas não vão ficar nervosas. E você sabia que as abelhas também podem ficar nervosas com outros mobs? Isso acontece quando, por acaso, algum mob acerta um dano nela. E elas podem ser laçadas também com raiva. Só que a diferença é que ela vai ficar tentando te atacar a qualquer custo. Depois que as abelhas atacam um jogador ou mob, elas perdem o seu ferrão. E aí, bye bye. Ela não vai poder atacar novamente. Inclusive, depois disso, elas enfrentaram a morte pela frente em no máximo um minuto. Quase igual o que acontece na vida real. Mas você ainda pode prolongar o sofrimento das coitadinhas sem ferrão. Dando a opção de regeneração, resistência e absorção. E só vai prolongar o sofrimento delas, né? Porque elas vão morrer de qualquer forma. No modo de jogo normal ou difícil, quando ela te ferrou, cara, você fica envenenado. E aí, pra tirar esse efeito, é só tomar um balde de leite. As abelhas seguem os jogadores que tiverem com uma flor na mão. Se o jogador ficar parado com a flor, cara, isso é maravilhoso. As abelhas que tiverem seguindo você vão em direção a você e ficaram no chão te olhando com aqueles olhões gigantes. Elas vão ficar assim até que você se mova. Isso é bem fofo, na real, fala sério. E se você der uma flor pra duas abelhas, elas vão procriar e nascerá uma abelha bebê. Ou coisa mais fofa, as abelhas adultas ficaram cerca de 5 minutos sem poder procriar novamente. Qualquer flor pode ser dada, inclusive a flor do Wither, que não gera dano às abelhas, e a flor do couro também. As abelhas bebês demoram 20 minutinhos pra crescer, cerca de um dia no Minecraft. Mas você pode acelerar o crescimento dando flores pra ela. Cada flor que você dá diminui o tempo em 10%. Mas é importante ressaltar que o tempo que as abelhas adultas demoram pra crescer e procriar novamente, são pausados toda vez que elas entram em uma colmeia. Por isso, as abelhas, na verdade, demoram muito mais tempo pra crescer e procriar do que os outros mobs. E agora, pra completar, aqui vai algumas curiosidades sobre as nossas amigas. Poucas pessoas sabem disso, mas a abelha mudou de aparência durante o desenvolvimento. Ela foi disso aqui, uma espécie de mini mosca, pra versão atual que você conhece. As abelhas, elas são as primeiras artrópodes voadoras e mob neutros do Minecraft. Todos os outros artrópodes, os silverfish, os endermites, as aranhas e as aranhas da caverna, são mobs hostis e que não voam. Abelhas e creepers, são os únicos mobs que atacam apenas uma vez. No caso da abelha, que acerta apenas uma vez. Vocês vão entender daqui a pouco. As abelhas, elas medem meio bloco, sabe? Elas são pequenininhas assim, porque a mojang, desenvolvedora do jogo, achou que esse seria o tamanho ideal pra ser mais fofo. Se fosse maior, estragava. Se fosse menor, também. E outra curiosidade, é que as abelhas polinizam apenas a metade de cima dos gerações. Se você tiver usando o escudo e as abelhas ficarem nervosas com você, elas vão te atacar até te acertar. Ou seja, elas podem atacar mais de uma vez, mas só acertam apenas uma vez. E na versão bedrock, mobile e console, as abelhas voam mais rápido depois que elas perdem o ferrão.